Gosto que me gosto 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 Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba Tocoraram uma feiticeira pra uma desubar pra te derrubar Você me jogou um pediço lá que eu morri Só eu sei o que eu soufim e que Deus te perdoe Eu vou botar teu nome Vou botar teu nome na macumba Tocoraram uma feiticeira pra uma desubar pra te derrubar Você me jogou um pediciiro lá que eu morri Só receita Soufim e que Deus me perdoe É que eu vou botar seu retrato no prato, mano, leva Quero ver se você aguenta, mas diga que eu vou te jogar As pães de chifre com as pedaços de rabo de cimenta Tu vai botar fogo pela venda E comigo não vai mais brincar, eu vou botar Vou botar seu nome na batata Procurar uma peste, se na parte, uma de zumba pra te derrubar Você me jogou, não tem que esconde que eu morri Só eu sei que eu sou fiquita, me perdoe, mas vou te ligar Eu vou botar seu nome na batata Procurar uma peste, se na parte, uma de zumba pra te derrubar Você me jogou, não tem que esconde que eu morri Só eu sei que eu sou fiquita, me perdoe, mas vou te ligar É que é asa de morcego com a pavada de camelo pra te derrubar Uma camisa de burro pra queimar em campo no seu patoado Olha, tu pode ser forte, mas tem que ter sorte para salvar Vou botar seu nome na batata Vou botar seu nome na batata Vou botar seu nome na batata Procurar uma peste, se na parte, uma de zumba pra te derrubar Você me jogou, não tem que esconde que eu morri Só eu sei que eu sou fiquita, me perdoe, mas vou te ligar Eu vou botar seu nome na batata Vou botar seu nome na batata Procurar uma peste, se na parte, uma de zumba pra te derrubar Você me jogou um feitiço, quase que eu morri Só eu sei que sou fiquita, me perdoe, mas vou te ligar A parada é a seguinte Sabe o que a gente escreveu? E o Brasil inteiro cantou Mais ou menos assim Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração a pedrexela Me nega a manzela por mim Me contaram Me contaram que a menina, a moça é a manzela Quando ela está na janela Joga a beijo Quem é ela? Quem é ela? Quem vai todo dia na capela Fazer oração a pedrexela Dizem que ela zela por mim E me contaram E me contaram Que a menina, a moça é a manzela Quando ela está na janela Sempre joga a beijo pra mim Me contaram que ela tem por mim um chame Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem cacaria Eu sigo pensando sozinho Será que ela quer seu também? Ou se eu for na mangueira ela vai? Se for na porta ela não está Ou ela vai dar cinco anos? Ela vai num descanso de saco Vai num baguado de xerém Ela vai num baguado de xerém Se eu for na banqueira ela vai Se for na porta ela não está Vai num casco de dinâmica Ela vai num descanso de saco Vai num baguado de xerém Ela vai num baguado de xerém Deixa comigo Qualquer dia eu me invoco e tomo coragem Rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor botar ponto e ouvir minha prece Só tem a paz que merece E só tem amor E ela que é ela que vai do dia na capela Fazer oração, cê bebeu Se que ela zela por mim Me contaram que a menina por céu da zela Quando ela está na janela Você me joga beijo na minha E ela que vai do dia na capela Fazer oração, cê bebeu Se que ela zela por mim Me contaram que a menina por céu da zela Quando ela está na janela Você me joga beijo na minha Me contaram que ela tem por mim o chameu Todo lugar onde eu chego Pois ela chega também E me olha Do jeito de quem é carinho Se eu for na banqueira Se eu for na banqueira Ela vai Se eu for na banqueira Se eu for na banqueira Ela vai Ela vai E ela vai No pacote Ela vai No pacote E ela vai No pacote Ela vai No pacote Ela vai Ela vai No pacote Ela vai No pacote Ela vai É preciso É preciso Muito amor Para suportar Essa mulher Tudo que ela vê no mar Tem que ela quer Tudo que ela quer Tem que dar Sem reclamar Porque senão Ela vir Ela chora E diz que vai Embora Vai embora Vai embora Nádia Vai largar Esse osso Tá maluco Porque senão Ela chora E diz que vai Embora É preciso É preciso Muito amor Para suportar Essa mulher Tudo que ela vê Numa vitrine Ela quer Tudo que ela quer Tem que dar Sem reclamar Porque senão Ela chora E diz que vai Embora Oh, diz que vai Embora Porque senão Ela chora E diz que vai Embora Oh, diz que vai Embora Deixa Porque senão Porque senão Ela chora E diz que vai Embora É preciso É preciso Muito amor Para suportar O portar Essa mulher Tudo que ela tem Um amigo Tudo que ela quer Tudo que ela quer Tem que dar Sem reclamar Porque senão Ela chora E diz que vai Embora Oh, diz que vai Embora Porque senão Ela chora E diz que vai Embora Oh, diz que vai Embora Vamos falar de amor um pouquinho Somos que a gente Seve o prazer de regravar Que Jorge Será coisa que apagadinho Há qualquer coisa entre nós Que nos priva de ser feliz Existe o mal não sei qual Ninguém diz Tá no ar Dá pra ver Há qualquer coisa de errado Entre eu e você Tá no ar Vem Tá no ar Dá pra ver Que há qualquer coisa de errado Entre eu e você Pode ser Que o amor Não se sinta à vontade Sem Eu vou olhar Da saudade Pra Ser o voo De um alvo Atroz Pode ser Que esse amor Sem paz Sem paz Necessite da dor Independente de nós Pode ser Que o amor Não se sinta à vontade Não se sinta à vontade Vem 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 Está no ar, está no ar Dá pra ver que há qualquer coisa de errado entre você Está no ar, está no ar, está no ar Dá pra ver que há qualquer coisa de errado entre você Favos de mel, doce paixão Vejo teu céu, sinto esse seu batom Viajo na ilusão, na ilusão Querendo te encontrar e dizer nessa canção No mesmo tom, seguir sua direção Pra gente não se perder, perder Um beijo me dá prazer, prazer Me faz um cafuné, eu sei, revela o seu segredo Sem entrega e sem pensar Vem me cobrir de beijos, no fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Seu novo amor Me faz um cafuné, eu sei, revela o seu segredo Sem entrega e sem pensar Vem me cobrir de beijos, no fundo meu desejo É poder ser seu novo amor É, olha que há favo de mel, doce paixão Vejo teu céu, sinto esse seu batom Viajo na ilusão, na ilusão Querendo te encontrar e dizer nessa canção No mesmo tom, seguir sua direção Pra gente não se perder, perder Um beijo me dá, um beijo me dá Prazer, prazer Me faz um cafuné, eu sei, revela o seu segredo Sem entrega e sem pensar Vem me cobrir de beijos, no fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Seu, seu novo amor Me faz um cafuné, eu sei, revela o seu segredo Sem entrega e sem pensar E a gente se embalar Querer se seduzir No fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Estava perdido no mar A deriva, você me encontrou Seu barulho não vou marear Nem sofrer o naufrágio do amor Vale a de estrela, vai me guiar Averrava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Eu quero um pedaço do seu coração Quero um pedaço do seu coração Vou me vender a paixão Sei que posso sofrer Cansei de tanta aventura Quero você Me encanta a sua ternura Quero um pedaço do seu coração Não posso me ver sozinho Sem rumo entre ali Seu perfume foi feito pra me envenençar Sou capaz de qualquer loucura Para te beijar Eu venço minhas amarguras Para te beijar E as da sua cantura Pureza, amor, beleza pura Do seu pés eu quero demorar Estava perdido no mar A deriva, você me encontrou Seu barulho não vou marear Nem sofrer o naufrágio do amor Vale a de estrela, vai me guiar Na pegada de qualquer direção Com o caminho acusado Me entreguei o meu coração Eu estava perdido no mar A deriva, você me encontrou Seu barulho não vou marear Nem sofrer o naufrágio do amor Vale a de estrela, vai me guiar Eu não abrigado em qualquer direção E o caminho é iluminar Eu preciso do seu amor Paixão forte me domina Agora que começou Não sei mais como termina A água da minha sede Bebo da sua fonte São peixes na sua rede Quando o sol no seu horizonte Quando você é sabor da roda E quem é afim de te namorar E quem é afim de te namorar O amor tem essa história Se bate já quer entrar Quem entra não quer sair Ninguém sabe explicar Meu amor é passariê Meu amor é passariê Qual que é passariá Seu beijo é um alçapão E um abraço margarola E prende o meu coração Que nem moda de viola Na gadaia Na gadaia O fruto do seu amor Me pegou Na gadaia Sua renda me rodou Foi a vida Foi a vida Foi a vida que me permissou Apaixonada Eu preciso do seu amor Na gadaia Na gadaia O fruto do seu amor Me pegou Na gadaia Sua renda me rodou Foi na gada Foi na gada Foi na gada Que nem se eu te for Apaixonada Eu preciso do seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Amor demais Sou eu Amor de mamãe até morrer Sou xodó demais Sou eu Sou eu Sou eu Amor de mamãe até morrer Sou xodó demais Eu quero ser livre e sincero Sem falsa Que eu sou de não Se eu ama Quem não quer É aquele dor de coração Se eu ama Quem não me ama É o grande Se eu me sorri Se eu não ama Quem me ama É sombra O que está aqui Sou eu Sou eu Sou eu Amor demais Sou eu Amor de mamãe até morrer Sou xodó demais Sou eu Sou eu Sou eu Amor demais Sou eu Amor de mamãe até morrer Sou xodó demais Qualquer câmbio leva Qualquer estrada é caminho Eu procuro o fim do mundo Mas não quero voltar só eu Eu vou seguindo sem medo Minha alma tudo ignora Na sombra de um arvoreto Quem já trabalhou não chora Sou eu Sou eu Sou eu Amor demais Sou eu Amor demais Amor demais Sou eu Sou eu Amor demais Sou eu Amor demais Sou eu Amor demais Sou eu Amor demais Com qualquer cafuné você me assanha Me levando na manhã com o amor que me dá Seu cheiro me cerca e me ganha Vem mexer com seu nego vou te pegar Perdido sei que me acho te encontro a minha menina Já sei acender Já sei acender o facho O resto você me ensina Meu céu é o seu olhar O beijo é minha paz E a galera da trans é da palma da mão Chegue mais 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 Tou�ela Me... Qualquer cafuné você me assanha Chegue mais Me... Me levando a pago, amor é me ligar Cereza e cega, me ganha O feliz é que eu te perdi Perdido sem que me acho Te encontro a minha menina Já sei acender no facho O gás do você me ensina Meu céu é o seu olhar O beijo é minha paz Tô cheio de amor pra dar Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra dar Chegue mais Chegue mais Chegue mais E a galera da palma da mão Quero ouvir o capir curso Olha a palma da mão Chegue mais Olha a palma da mão Vamos lá Chegue mais Tô cheio de amor pra dar Chegue mais Chegue mais Alô meu cumpadi Rafael e família Alô em diazinha Vamos que vamos assim Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra dar Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra dar Chegue mais O samba que fala da minha vida Da minha correria Da minha trajetória Mais ou menos assim Quero ouvir Vamos lá Grande festa Grande festa Do bagaco do nevo João Do bagaco do nevo João Bandeiro cavaco viola Sob a luz do campeão Grande festa Grande festa O balaco do nevo João Bandeiro cavaco viola Sob a luz do campeão De alegria Tô na mania Tô na mania chorava Para o bebê que nasce Aquela gente cantava Mesmo a polvo leite A polvo pão Aquele bebê foi crescendo E metendo as barreiras Desse mundo ao cal Fascinado E metendo o chupando E metendo o noel Foi assim se transformando Num singelo Medestrel E metendo a cancada Só o salvo e o leão Azulia não cantou No cantante o noel Foi assim se transformando Num singelo Medestrel No baraco da favela Pra esquecer o desamor Escrevendo a luz de vela Mais uma canção de amor Lá, 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 lá Alô, minha combate Você que tá em casa Pode chegar o sofá pro lado Você que está na subida da ladeira Pede a fazer aquele exercício de subir a escada Se liga a dança aí, liga a dança aí, liga a dança aí Eu fico na janela esperando ela passar de mini saia É terra da praia, é terra do chão, céu E fica sobre a mini saia Ela usa pra provocar, rebolando ela vai Ela vai somar a saia Roda direto, todos viram Isso é que é ter bumbum A boneca da barata é o fujimão O vento bate, o sol derrama o seu amor A dor do céu é o azul E a rua inteira reparou A mini saia A mini saia Deixa comigo na segunda, sim Ela sai assim de manhã Começa o dia já voltando pra quebrar Sabe que ela estoura, fica toda a prova Quando sacode o seu balacanã A saia, a gronadina é todo meu Ela é minha que alegria E a molecada, a barata é o fujimão O vento bate, o sol derrama o seu amor A cor do céu é o azul E a mulher inteira reparou A mini saia A mini saia Deixa comigo Ela sai assim de manhã Começa o dia já voltando Voltando pra quebrar Sabe que é gostoso, fica toda a prova Quando sacode o seu balacanã A saia, a gronadina é todo meu Ela é minha que alegria E sacode o bumbum A molecada, a barata é o futebol O vento bate, o sol derrama o seu amor A cor do céu é o azul E a rua inteira reparou A mini saia A mini saia Oi A mini saia E a mini saia Falei, 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 falei que a mini saia A mini saia E a mini saia É A mini saia E a molecada, a barata é o fujimão Não ouvi A molecada, a barata é o fujimão Transcontinental E na levada do batidão Din-din-din-din-din-din Negocinho que a gente escreveu em homenagem à mulherada, hein Quero ouvir Tu mexe, mexe Tu bode, bode Coupinho mole, chega pra malar Eu fico pensando se pode ou não pode Você não paga, pode chegar devagar É Tu bode, bode Tu mexe, mexe Você tá assim, é mexe que mexe meu coração Tu mexe, mexe Tu mexe, mexe Tu bode, bode Coupinho mole, chega pra malar Eu fico pensando se pode ou não pode Você não paga, pode chegar devagar Tu bode, bode Tu mexe, mexe Você tá assim, é mexe que mexe meu coração Tu mexe, mexe Tu mexe, mexe Tu mexe, mexe Tu bode, bode Eu tô querendo esse seu amor Tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo, eu vou Meu pedaço de mau caminho Eu não quero surra de açoite Só quero ver sua dança Hoje eu vou Aí na noite brincar Olha no mexe, mexe Tu mexe, mexe Tu bode, bode Coupinho mole, chega pra malar Eu fico pensando se pode ou não pode Você não paga, pode chegar devagar Pode, 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 pode Mexe, mexe, mexe O que é bolado muito me maltrata E quase me mata Tu mexe, 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 mexe Tu bode, bode Coupinho mole, chega pra malar Eu fico pensando se pode ou não pode Você não paga, pode, chega devagar É, não pode, pode Não mexe, mexe Eu não sei que é beste No coração Seu rebolado muito me maltrata E quase me mata de tanto E tudo fica mais romoso Que se vai e vem gostoso Que esse corpo não cheiroso Querendo que é louco assim Vou qualquer ser morrendo De média, princesa Vou muito mais ter você Alegrando o ambiente Sempre muito atraente Deixando falar de que é Que se cruzando no visual Juro que até derrução Eu querendo ser todo do material É, não mexe, mexe Eu bode, bode Coupinho mole, chega pra malar Eu fico pensando se pode ou não pode Você não paga, pode Chega devagar Tu mexe, mexe Você tá dozinha, mexe Que mexe, mexe Meu coração Ebalado muito me maltrata E pode matar Tu mexe, mexe Vem Tu mexe, mexe No bode, bode Eu fico pensando se pode ou não pode Você não paga, pode Chega devagar Tu bode, bode Tu mexe, mexe Coupinho mole, chega pra malar O rebolado muito me maltrata E quase me mata De tanto tensão Seu rebolado muito me maltrata E quase me mata De tanto tensão Seu rebolado muito me maltrata Seu rebolado muito me maltrata E quase me mata De tanto tensão Segura o parceiro Eu quero presentear A minha linda dozela Não é prata nem é ouro Vou pegar a tal faixa amarela Portada com a portada com a portada com o nome dela E vou mandar pendurar E vou mandar pendurar A entrada da tal faixa amarela Vou pegar a tal faixa amarela E vou mandar pendurar Era a dona assistência A bancada era o mais da vexame Fotografia era só saliência Do dia eu chamava a porta-seio Revista pequena jipe E vai no bar No tempo que o donão jogava no andar aí No tempo que o donão jogava no andar aí Tinha cérebro eletrônico E de trova chamava low play A feminina divertida Uma parte gostiga era o nome dos gays Pedófilo era atarado Moleque pequeno No tempo que o donão jogava no andar aí No tempo que o donão jogava no andar aí Tô ligado é na rádio Semana maluca vou ter que ouvir No tempo que o donão jogava no andar aí No tempo No tempo que o donão jogava no andar aí É que é transcontinental Essa galera vai aplaudir Bate palma aí rapaziada No tempo que o donão jogava no andar aí No tempo que o donão jogava no andar aí Faz um fá maior pra gente Oi, abada, cascão Em caixa É coisa fina assim, ah Oi, abada, cascão Oi, abada, cascão Oi, abada, cascão Em caixa É coisa fina assim, ah Que ninguém mais é Rango de fogão de lenha Na festa da penha comido pra mão Já não tem na praça Mas pra me era bom Hoje só tem bebê que chega Com a tempestuquete Sorte a aviação Já não tem mais caixa De boi, abada, cascão Boi, abada, cascão Boi, abada, cascão Em caixa É coisa fina assim, ah E ninguém mais é Boi, abada, cascão Boi, abada, cascão Boi, abada, cascão Em caixa É coisa fina assim, ah E ninguém mais é Agida na casa Na casa de vila Correndo tranquila Sem perturbação Já não tem na praça Mas Boi, abada, bom Hoje só tem conjugado Que é mais apertado Do que maracão Já não tem mais caixa De boi, abada, cascão Boi, abada, cascão Boi, abada, cascão É coisa fina assim, ah É coisa fina assim, ah Ninguém mais é É coisa fina assim, ah Que ninguém mais é Mais um simples Parada é o seguinte, né, querido? É A pegada de negão, né, querido? Transcontinental Na sequência, né, querido? É Pente de trinta, né? Aquele negócio Sabe como é que é? Queria agradecer demais É um carinho Pode dar um abraço aí Cambota Toda a sua rapaziada Que me acompanha aqui hoje Bata palmas Esse músico maravilhoso É aqui em São Paulo Vamos juntos Grandes parceiros Grandes amigos Pode dar um abraço aí Rafael Franco É um grande fã que eu tenho aqui em São Paulo Pra família, pras gêmeas Pode dar um abraço aí Pra indiazinha Pra toda a rapaziada Agradecer o carinho Que a gente sempre recebeu Aqui na Transcontinental Pode dar um abraço A toda a direção dessa casa Essa grande família Porque afinal de contas, nego Essa família é muito unida E também é muito unida Brincou por qualquer razão Quando acaba o pedido O perdão Pingaça Vai pingaça Mãe pingaça Filha Família também quero pingaça Caduca pai Caduca pai Caduca filha Família também quero caducar Caduca pai Mãe filha Eu também Toda a família também quero Caduca Caduca as paz 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 Olha a creche Caduca as paz 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 É Essa família É muito unida E também muito aliçada E brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo o perião Então pingaça Vai pingaça Vai pingaça Família Família também quero pingaça Caduca pai Caduca pai Caduca filha Toda a família também quero Caduca Caduca pai Mãe filha Toda a família também quero Caduca 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 Paduca 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 Caduca Paduca Cuidado com ele hein, olho aberto, ele pode estar por perto Se der mal é papo certo, cuidado pra não se dar mal É, ele vem de mocinho, meio mocinho bateu Se deixar falar no ouvido, o moleque pega geral É pretinha, morena e loura fatal O moleque pega geral, atriz socialista de seta legal O moleque pega geral, eu falei que o moleque pega geral O moleque pega geral, o moleque pega geral O moleque pega geral, eu falei que o moleque pega geral Joga o meu olho de peixe morto, jeito de menor carente Já faturou muita gente, a tribuna e da geral É assim de namorada, existe a cada aventura Sempre cheio de ternura, é um sétimo legal Pode ser baile, fã, ganha, sai o geral O moleque pega geral, tá o calaboa do lema mortal O moleque pega geral, o moleque pega geral O moleque pega geral, o moleque pega geral O moleque pega geral O olhar de peixe morto, jeito de menor carente Já faturou muita gente, a tribuna e da geral É assim de namorada, existe a cada aventura Sempre cheio de ternura, é um sétimo legal Pode ser baile, fã, ganha, sai o geral O moleque pega geral, o moleque pega geral O moleque pega geral, o moleque pega geral O olho aberto, olho aberto, ele pode estar preto Se der mal é papo certo, cuidado pra não se dar pão Ele vem de mocinho, vem o mocinho banheiro Se deixar falar no ouvido, o moleque pega geral É pretinho, a bonina e o olho é fatal O moleque pega geral Atriz social, a gente, ele seca de tal O moleque pega geral 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 Até modelo de cartão postão O moleque pega geral Primeiro lugar, rádio trans, foi tiretando em mim O moleque pega geral 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 Olha, segura, neném Vem me dar um pouquinho desse teu chamego Porém que eu já tô maluquinho Que desassossego Porém não venha naquela que só invadida Se vier desinibida Vou ficar feliz da vida Eu não vou, meio bandida Vou ficar muito feliz da vida Eu vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Eu já não vou, tá tudo junto Mas só no bicho, nem eu tô vendo São bicho, telefone, celular Vem bala, noite, bola Mais uma novia, casamento, é louqueria Vou gostar de bola Se vier bem atribuído Vou ficar muito feliz da vida Eu vou, meio bandida Vou ficar muito feliz da vida 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 Oi, eu venho a cá, você tem a comida E a minha bebida preferida Vou ficar muito feliz da vida Se a massa não for mudida Vou ficar feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida E a minha bebida preferida Vou ficar muito feliz da vida 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 A transcontinental é a mais ouvida Vou ficar muito feliz da vida O meu taio é a regio preferida Vou ficar muito feliz da vida 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 Na levada do bate no ar Vou ficar muito feliz da vida É só no sacoalho, é só no swing Transcontinental é bem Vou ficar muito feliz da vida Fica mais um pouco, amor Tá frio lá fora Teu corpo é meu cobertor Pra querer ir embora Me dá teu olhar de mel Que eu quero viver assim Morrendo de amor pro céu Nos braços de um querubim Teu nome eternizar Nos versos de uma canção E ainda te entregar Meu coração me aquece com teu calor Tá frio lá fora Que eu gosto do teu sabor Você me devora Me diz pra que acordar De um sonho real demais Gostoso é sentir prazer Do jeito que a gente faz Deita aqui É tempo de amar Deita aqui Não deixe esfriar nosso amor Se entrega de vez pra mim Que a noite não vai ter fim Deita aqui Deita aqui Deita aqui É tempo de amar Deita aqui Não deixe esfriar nosso amor Se entrega de vez pra mim Que a noite não vai ter fim Eu choro Eu me devoro Não imploro por você Se enfraqueço eu não mereço Viver a sua descer Quebro no inverno Nem me entrego a ninguém Sei que o meu medo Sei que o meu medo O meu segredo É viver sem ter alguém Que possa me encerrar Amar Eu choro Eu me devoro Não imploro por você Se enfraqueço eu não mereço Viver a sua descer Quebro no inverno Nem me entrego a ninguém Sei que o meu medo O meu segredo É viver sem ter alguém Que possa me ensinar Amar Te desejar é meu vício Dou pra me fazer chorar Óbvio pra me encercer Bebida pra me embriagar É paixão pra me fazer sofrer Enlouquecer Vou te esquecer Vou viver assim não dá Eu sinto que a qualquer momento Vou me abraçar com a solidão Estante da mais bela triste A menina com a minha embarcação Uma luz me salva por um tris Estrelas beirão Voltam a navegar E a lua vem testemunhar Eu choro Me devoro Eu choro Me devoro E a lua vem testemunhar Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro